Música Oi então, ei meus manos e manos inscritas aqui no meu canal Tudo bom com vocês? Tô passando aqui hoje pra poder falar mesmo né Mais um vídeo falando do que desenhando Agradecer porque caraca, vocês são top demais, top demais Sempre que vocês estão compartilhando o vídeo aí Dando a força, nossa, muito bom, muito bom Mas o intuito de hoje é mais pra dizer Que essa semana agora né Vocês perceberam que eu não postei nenhum vídeo nem nada Então, agora eu sei É Andei meio pra baixo né Então, é melhor me abrir Me ir falando E eu vou fazer o máximo possível trazer vídeos essa semana E vou começar postando vídeo É, editando vídeo do Não, do É rapaz, do Vedita e do Itachi Pra poder postar Eu vou tentar postar essa semana ainda Vai ser Vai ser Vai ser Mesmo padrão de antes Terça vídeo Quinta vídeo Domingo Talvez um vídeo Mas eu tô pensando em trazer mais vídeos aleatórios Tipo, jogando Sei lá Vídeo É, vídeos são aleatórios mesmo Tipo, eu falei muito tipo já Mostrando esboço Fazendo vídeos de esboçando os desenhos Pra poder postar o desenho depois Tentar aumentar um pouco mais essa grade que a gente tem aqui né E eu tive um pequeno problema com o meu celular Que eu não consigo mais gravar nele Porque Ele quebrou a Ele conseguiu quebrar a parte de trás Da câmera dele Ou seja Eu só tô com a câmera frontal É meio ruim Pra gravar com a câmera frontal Sei lá Talvez eu faça vídeos trazendo Alineart Fazendo Alineart Ensinando Fala Comenta o que vocês querem Mas então é isso mesmo Vídeo rápido Só pra Mais pra avisos Agradecimentos E O pessoal O pessoal eu tô vendo que você tá gostando bastante mesmo Das animações E quem sabe eu traga mais Eu gosto de fazer Mas pô É um trabalhinho que é meio difícil Se quiser animação Comenta aí Quais vídeos vocês querem que esteja animado É isso aí Tamo junto Agradecer todo o cara escrito que tem aí E rumo aos 1400 Vem, vem, vem Vem chegando na boate Todo mundo louco Muita vontade Vem, 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 vem Cê é maluco Todo mundo aqui De sobretudo Vem, vem, vem Vem chegando na boate Todo mundo louco Muita vontade Vem, vem, vem Cê é sequela Todo mundo aqui De serigüe